A Kabbalah explica que o motivo pelo qual nós não entendemos muitas vezes o que acontece na nossa vida ou no mundo é porque nós desconhecemos as leis, as leis espirituais. Então, assim como existem leis físicas, existem leis espirituais que regem o universo. E a Kabbalah é o estudo dessas leis espirituais, de como elas funcionam e como elas se aplicam na nossa vida. Uma delas, e a principal, é que existem duas dimensões. A dimensão física e a dimensão espiritual. A física seria o nosso mundo físico, o mundo que nós percebemos com nossos cinco sentidos, o mundo do corpo. E a dimensão espiritual, a dimensão dos 99% que a gente chama, seria o mundo espiritual, o mundo metafísico. E que está além, que está onde está tudo o que nós de verdade desejamos e o que não pode ser medido, contado, pesado. Então, muitas vezes nós não percebemos através dessa realidade. Tem uma história muito especial que ilustra bem essa lei. E havia uma mulher que acordava todos os dias e olhava através da sua janela, via a roupa do vizinho pendurada e comentava com seu marido, julgava o seu vizinho e dizia Imagina, uma pessoa que lava a roupa e pendura a roupa suja? Como é possível? E todos os dias ela acordava, via a roupa do vizinho, que parecia suja, e comentava com o marido. E aí um belo dia ela acorda, olha através da janela e vê que a roupa do vizinho está limpa finalmente. E comenta com o marido, você não falou nada para ele que eu tinha comentado da roupa suja dele. Ele, não amor, eu limpei a nossa janela, na verdade. Então, a verdade é que muitas vezes a nossa percepção da realidade não é a realidade. O que a gente percebe é através de uma janela suja. Na verdade, a nossa janela que está suja e não o outro, e não a realidade do outro. Então, o importante é a gente olhar e entender que os nossos cinco sentidos nos limitam de enxergar a verdadeira realidade. Então, o que a gente quer é acessar essa realidade que está acima dos cinco sentidos e expandir a nossa consciência para enxergar a verdadeira realidade e tomar as nossas decisões, as decisões importantes da nossa vida, baseados nessa realidade, a realidade espiritual. E que vai me trazer as melhores escolhas, a melhor percepção e uma consciência mais elevada para eu tomar as melhores decisões. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto